Tô na rua da amargura Ela me mandou embora Igualzinho um cão sem dono Por aí afora Ai, ai, ai Não posso voltar pra casa Meus carinhos não mereço Eu andei fora da linha E tô pagando preço Os botecos da cidade É meu endereço Sem você eu me tornei Um homem de rua Rei das madrugadas Faceiro da lua E esse refrão de saudade Que eu canto chorando É meu grito de amor Pra mulher que eu amo Aô, bebê Me chama de volta Não posso voltar pra casa Meus carinhos não mereço Eu andei fora da linha Parceiro da lua E esse refrão de saudade Que eu canto chorando É meu grito de amor Pra mulher que eu amo E esse refrão de saudade Que eu canto chorando É meu grito de amor Pra mulher que eu amo É meu grito de amor Pra mulher que eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo